Achei um balão verde Achei um balão branco Olha, um balão branco Manda a Joana levanta dessa cama e vai apanhar as roupas Que tá no varão antes que chova Ah, vá senhora, eu tô de férias É o quê? Eu disse que a senhora é uma mãe muito fera e eu vou agorinha Acho bom Achei uma caça de chocolate e tá fechada Ei, dona Joana, nem adianta bolar, viu? Essa caça de chocolate é minha e sua Senão eu vou contar pra vóinha, volta aqui Pega Oxi, eu pedi o carrinho um cor de rosa, não foi um avião não Pega de volta Irmã, mas isso é um carrinho cor de rosa Eu vou te mandar de novo Eu vou te mandar de novo